Estou aqui em Fere Santana, uma cidade badalada, mas hoje está deserto, hoje dia 23, São João. Estou aqui pra mostrar pra vocês que os pessoal estão respeitando a lei, tá todo mundo curtindo seu São João em casa, viu gente? Isso é bom, tem consciência porque nós estamos enfrentando essa doença aí que não é brincadeira e os pessoal estão respeitando, graças a Deus. E o ano que vem a gente vamos curtir com toda alegria porque nós vencemos essa pandemia e olha aí, nós estamos numa cidade badalada, mas hoje todo mundo respeitando a lei, tá no silêncio, todo mundo curtindo em sua casa, quem tem roça, for da roça, curtir. E é assim que a gente tem que ser, né? Ter consciência, cuidar um do outro porque nós somos o ser humano e nós deveremos respeitar um ao outro, entender a situação da natureza e a gente ficar consciente. A consciência faz com que... Mas se a gente ter consciência e uma ajudar o outro, a gente vence. Vencemos. Olha aí, estamos aqui em Feira, né? Na Rua B, aqui em Feira 10, é um bairro muito movimentado, mas hoje está aqui esse silêncio por conta da lei, né? Para impedir e evitar as contaminações. E nós estamos aqui para mostrar para vocês que está aqui, ó, deserto. Aqui é a Avenida Principal, não tem quase ninguém. A rua está deserta, mas a gente estamos contente. Por quê? Porque os pessoal estão respeitando a lei, não está saindo em promeração. Isso faz bem porque evita. E vamos evitar para nós chegar o ano que vem, comemorar essa festa de sessão. Nós estamos milhando, muitos anos, e a gente vem seguindo essa tradução. Mas hoje é uma situação difícil, qual nós estamos em deserto, porque o povo está tendo consciência e evitando a enlomeração. Pronto, finaliza. Vamos mostrar mais aqui. Pronto, finaliza. Porque é uma rua que está em silêncio hoje por conta da lei, que não pode estar em enlomeração. E o pessoal respeitando. Ok, uma boa noite a todos. Estamos aqui. Feliz São João. Feliz São João. São João. Feliz São João para todos. Curte com moderação. Respeite a lei. Fique em casa. Ok? Um beijo a todos. Vá novo. Vê se vai dar louco. Vê se vai dar louco. Vê se vai.